Mercy Corps no União Europeia entrega projeto Satan Barreira Motamaloa para a Autoridade Município de Lê. E a terça-feira, Mercy Corps no União Europeia entrega projeto Barreira Neberealiza e Motamaloa para o governo que o de Bele continua protege bases hidrográficas e que a mota refere. O projeto Neberealiza e a março tinandri-honrua do nulores em Ida-Liubá reta na apoio financeira Rússia União Europeia onde constrói Barreira Satan Motamaloa e deve sempre a moço inundação e a tempo udã. E a Bibané, Country Director Mercy Corps, Jules Keane Hateten, construção Barreira Satan Motamaloa o de Tulum Comunidade e a Sucu Vila Verde, Nodare, o de Bele reduz risco de jastres naturais. Hoje, nós集amos aqui... Hoje, Ita-Liubur-Malo e Ané, a tu celebra exemplos significantes de Ida, a colaboração entre o parceiro Cira. Agradece o apoio sincero da sua delegação da União Europeia para o Timor-Leste. A União Europeia aqui no Timor-Leste. Iha Fatin Hanessan, Presidente Autoridade Município Dili, Filomena Guilherminha Saldanha Ribeiro, agradece o apoio da União Europeia no Mercy Corps, que constrói Barreira para a comunidade de Rússia Inundação. A Autoridade Máximo Município Dili apela para a comunidade Aldeia Lemorana, na Aldeia Terosnã, a tu cuidado obra de rodear. Nós, a comunidade e o município Dili, quero agradecer a meus corpos da União Europeia. Na BMK, todos os projetos Ida-Liubur-Malo e Ané, o projeto Ida-Liubur-Malo e Ané, que é importante, também a afetação na BMK. A comunidade de Cira-Liubur-Malo e Ané, ele viu o 4 de abril ou 3 de março. A comunidade de Cira-Liubur-Malo e Ané, apoio da comunidade, 6 anos, desastres na BMK e Ita-Jot-Jot-Liubur-Malo. A comunidade de Cira-Liubur-Malo e Ané, desastres, moço, a conhece fronteira. Diretor-Geral Ministério de Obras Públicas, Rui Hernani Mós, agradece o apoio do Mercy Corps na União Europeia. Não espera a cooperação se continua ou de reduz o risco de jastro Ida-Timor-Leste. Finalmente, seleciona Fatin Rua, Fatin Ida-Makaydané, Fatin Ida-Makaydané, Fatin Ida-Makaydané, tanto a Bilemur-Rananiá ou Fatin Ida-Makaydané. Agradece tanto o Mercy Corps, a União Europeia, a entidade, a união Europeia, a formação do Comitê Sub-Basí Hidrográfico, a Malua-Niné, para o planeamento Ida-Né, para a entidade, a relevança. Não, mas agradece a União Europeia, a União Europeia, a projeito refere, a um dos dolar-rihun atos ruas, a um dos resímen, a um dos dolar-rihun, a construção barriga ruas, e a um dos dolar-rihun, a través de cada um dos seletão. Kika Araujo, Olandino Paseco, RTT Ali.